Vamos continuar a nossa resolução de exercícios. Agora uma questão que ela pergunta o seguinte. Para passar resultados de query entre subprogramas PLSQL, ou seja, quando um subprograma executa uma query e o resultado será processado por outro subprograma, utiliza-se o quê? Essa é a pergunta que está sendo feita aqui. E aí aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para entender exatamente cada um desses conceitos que a questão está citando aqui dentro. Por exemplo, o primeiro conceito que ela cita aqui é a view. O que é uma view? Então vamos relembrar, pessoal. Uma view, geralmente, ela é baseada em alguma tabela. Então tem, por exemplo, a criação de uma view para facilitar o trabalho do usuário ou por questão de segurança. Então vamos imaginar que eu tenho a tabela aqui, AMP. E essa tabela AMP, ela tem o nome, tem o endereço, tem a lotação, tem todas as informações dos funcionários. Mas eu quero buscar apenas os nomes dos funcionários. Vamos pensar aqui num exemplo bem simplista. Então eu quero trazer apenas um nome. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma visão em cima da tabela AMP, só que essa visão, ela vai trazer apenas um nome. E aí esse nome é a informação que vai ficar armazenada aqui na visão. Então quando eu quiser buscar, por exemplo, os nomes dos funcionários que existem, eu posso vir dentro dessa view AMP e a informação vai estar aqui dentro. Ah, mas e se eu atualizo a tabela AMP? Sempre que eu atualizar a tabela AMP, a view, ela vai ser atualizada também. Então eu sempre tenho a garantia de ter uma informação aqui que está íntegra, que ela está atualizada. Por que eu estou chamando a atenção nessa questão de ter informação íntegra? O que a gente viu lá na nossa aula teórica, que eu falei para vocês também sobre as views e sobre o quê? Sobre as views materializadas. O que são as views materializadas? São uma espécie de views, só que elas são armazenadas fisicamente no banco de dados. Então é uma view que ela vai funcionar como se fosse um snapshot, como se fosse uma foto de uma outra tabela em determinado momento. Quando eu crio uma view materializada, por exemplo, baseada na tabela AMP, o que vai acontecer? Essa carga vai ser feita no momento da criação da minha view. Então nesse momento, vamos imaginar que na data de hoje, as x horas, ela está atualizada de acordo com a tabela pi. Só que vamos imaginar que a tabela AMP está sofrendo alterações. Essa view materializada, ela não vai sofrer essas alterações também. Por quê? Porque uma view materializada, ela tem outro objetivo. O objetivo dela não é refletir automaticamente as modificações. O objetivo dela é armazenar as informações de forma que o meu acesso fique mais rápido, se for o caso, que eu ganhe um pouco em desempenho, ou para outras situações. Mas aí, se eu quiser que a informação seja atualizada, eu tenho que dar um refresh nessa minha view materializada. E aí, sempre que eu der um refresh, ela vai novamente na tabela pi, busca as informações e atualiza a minha view materializada. Então, muito cuidado com isso, só para não confundir as views com as views materializadas. Mas, voltando aqui ao que a questão está pedindo, ela está perguntando como que eu faço para passar resultado de uma query entre subprogramas PL e SQL. Uma view, ela vai servir para isso? Não, né pessoal? Acabamos de ver aqui, uma view, ela tem um objetivo bem definido, que é armazenar algumas informações baseadas em uma tabela ou mais tabelas. Uma subquery. Pessoal, o que é uma subquery? Uma subquery é um select dentro de outro select. É muito utilizado. Então, vamos imaginar que eu queira, por exemplo, trazer algumas informações. Quero selecionar o nome. Vamos fazer também um exemplo bem simples aqui. select nome de todos os empregados que são do setor X. Então, eu poderia fazer isso através de uma subquery, colocando select nome, from. Aqui eu colocaria outro select. Select nome, from amp, where, setor. Botar aqui, por exemplo, id setor é igual a X. Perceba que esse exemplo é bem simples, é só para a gente entender o que é uma subquery. Então, eu tenho uma query aqui, a principal, que ela vai buscar os nomes, só que ao invés de from ser uma tabela, ela vai buscar os nomes de outra subquery. Então, eu traria as informações aqui dentro, faria um filtro e depois o meu select seria em cima desse filtro. Mas também não vai servir para eu passar resultado entre os subprogramas. A alternativa C, ela fala de variável cursor. E vamos relembrar o que são as variáveis cursores. Nós já vimos também lá na nossa aula teórica. A variável cursor, ela é uma variável que ela vai trazer informações baseadas em alguma declaração que eu executei no meu banco de dados. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou passando alguma informação, quero armazenar alguma informação. Então, um cursor, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar a posição da memória de um objeto. Então, ele tem uma espécie de uma referência para o objeto que eu quero armazenar dentro desse cursor. Então, ele tem um apontamento. Ele não tem o valor em si, o próprio valor. O principal benefício dessa situação é que existe um mecanismo para poder passar resultado de consulta entre diferentes programas. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um programa no cliente que ele pode abrir uma variável e pode extrair alguns dados dessa variável. Então, ele passa essa variável como argumento para uma procedura e a procedura continua extraindo os dados e volta o cursor atualizado para o cliente. Porque como eu estou trabalhando uma referência para o objeto, o objeto sendo alterado, esse meu cursor vai se manter íntegro. Ele vai ter acesso a essas alterações que estão ocorrendo e ele sempre vai estar atualizado. Então, por isso que a variável cursor é muito utilizada para fazer passagem de resultados entre subprogramas. Porque eu garanto que, dependendo do subprograma, caso ele continue modificando os objetos, essa informação vai estar sempre atualizada. Então, essa aqui é a nossa resposta. Inclusive, faz parte da definição de uma variável cursor a possibilidade, o mecanismo de passar resultado de consulta entre diferentes programas. A alternativa D fala sobre uma variável bind. A variável bind funciona, na verdade, como um parâmetro. Ela vai permitir a passagem de valores dinâmicos a cada execução do SQL. Então, não vai servir para eu fazer passagem de subprogramas. E a alternativa E fala de variável locator. Aqui, esgotou a criatividade do examinador e ele colocou uma informação que não tem a ver com o escopo do que está sendo pedido por essa questão. Então, a alternativa correta é a alternativa C, variável cursor. Na parte declarativa de qualquer bloco PL, SQL, subprograma ou pacote, pode-se criar coleções. Collections, definindo o tipo de coleção. E aí tem várias alternativas aqui. Nested table, array, table, array, table ou varray, nested ou array, nested ou varray. E aí, pessoal, aqui, a primeira dificuldade é a gente entender o que é cada uma dessas definições aqui dentro. O que é cada uma dessas coleções. Então, vamos começar pela tabela alinhada, que são aqui as nested tables. Então, o que são as nested tables e para que elas servem? Uma nested table, uma tabela alinhada, é uma tabela que é representada como uma coluna dentro de outra tabela. Então, imagine, por exemplo, que a gente tem aqui nossa tabela, onde eu tenho o campo 1, campo 2 e o campo 3, ele é baseado em outra tabela. Então, aqui, ele representaria uma série de outras informações que eu tenho baseada na tabela. Então, isso, basicamente, é uma nested table. É um conjunto não ordenado de elementos do mesmo tipo que eu referenciei. Então, ele tem uma única coluna e o tipo dessa coluna é um tipo pré-definido ou um tipo de objeto. Então, eu criaria, por exemplo, nessa nossa situação aqui, eu teria que fazer um create type, criaria um tipo, como nós vimos na aula teórica, e definiria o nome aqui, tabela, underline, nt, nested table, as, table, off, tipo. Off, por exemplo, varchar 2, varchar 2, de 20. Então, essa aqui é a minha tabela alinhada que eu criei. E aí, depois, eu teria que fazer o quê? Eu teria que criar a minha tabela que vai ter como um dos tipos, uma das colunas, o campo que eu coloquei. Então, eu teria lá um campo que seria tabela, dentro da criação da minha tabela. Então, eu teria que fazer create table tabela pi, contendo nome, varchar, cpf, number, e aí o tipo, tab x, sendo do tipo tab nt. Então, pessoal, é só um exemplo aqui de como que a gente faria para definir uma tabela alinhada dentro do oracle. É conhecido como varray. Por que esse v? É variable array. Por que ele tem esse nome? Porque um array, a gente vai ver aqui, que nas outras linguagens, na verdade, a gente chama de array. No oracle, no PLSQL, ele se torna o varray. E esse varray é de variable array. Por que variable array? Porque o array, ele vai ter um tamanho limitado. E esse tamanho, ele vai ser definido quando eu estiver fazendo a criação desse meu array. Então, o variable aqui é de variable size, de tamanho variável. O que difere, basicamente, um varray de uma nested table, de uma tabela alinhada, é que um varray, ele vai poder armazenar apenas um número fixo definido dos elementos. Então, vamos lá. Aqui na alternativa A, a gente já matou o que é uma tabela alinhada e o que é um varray. E vimos, inclusive, que o array é para outras linguagens. No oracle, é varray. Então, onde tem um array aqui, a gente já pode tirar, porque eu não tenho o tipo de coleção array. Eu tenho o array associativo, que é quando eu defino, dentro da minha definição, dentro da minha declaração, um array que tem o index by, onde eu coloco ele indexado por alguma tabela, e o variable size array. Cada um deles tem seu objetivo bem definido para a utilização. Então, aqui, pessoal, sabendo disso, a gente já consegue tirar a alternativa B e a alternativa D. nested, nested também, puro, não existe, teria que ser nested table. Então, também posso tirar aqui a D, a E. E aí, sobram as alternativas B e C. E aí, pessoal, isso aqui, a gente vai recorrer à documentação da oracle para ver como que funciona o tipo de uma coleção que pode existir dentro do PLSQL. Então, percebam aqui, essa é a documentação oficial da oracle, no caso do oracle 11. E aí, tem uma parte aqui que ele diz o seguinte. Você pode definir table e ver array tipos na parte declarativa de qualquer PLSQL block, subprograma ou package, usando uma definição de tipo. Então, pessoal, percebam aqui que a própria documentação diz que dentro da parte declarativa de qualquer bloco PLSQL, a gente pode definir um table ou um Varray. Então, isso aqui é o que corrobora para a nossa resposta. Então, qual o tipo que eu posso definir? Table ou Varray apenas. Nenhum dos outros tipos aqui eu posso definir dentro da parte declarativa do meu bloco PLSQL. Então, a resposta, nesse caso, é a alternativa C. Vamos começar agora a fazer algumas questões sobre triggers. Esse aqui é um assunto que eu defini em um bloco de questões porque eu encontrei várias questões sobre os gatilhos no PLSQL. Então, a gente faz uma breve revisão sobre o assunto e, a seguir, a gente começa a resolver algumas questões para manter aqui claro o entendimento sobre esse assunto e tentar resolver a maior quantidade de questões possíveis para, na hora da prova, a gente ter uma ideia de como esse assunto costuma ser cobrado. Então, vamos lá, pessoal. Coloquei aqui um slide que a gente viu na aula teórica e aqui eu vou falar de forma bem mais rápida só para a gente fazer um breve resumo, um breve apoio sobre o que a gente vai precisar saber. Essa aqui no quadro é a definição da sintaxe de uma trigger, como é que a gente faz para criar uma trigger dentro do PLSQL. Lembrando que a gente tem que saber o que é uma trigger. Uma trigger vai ser um gatilho, ela vai ser uma unidade de programa que vai ser acionada quando ocorrer uma determinada condição ou situação que eu defini dentro do meu código. Então, percebam aqui que eu dou o Create ou Replace, isso aqui é aquela parte básica, eu estou criando ou substituindo uma trigger caso já exista alguma trigger armazenada no meu dicionário de dados com esse nome definido aqui. E aí eu vou colocar quando que essa trigger vai ser acionada. Ela vai ser acionada before, ela vai ser acionada depois, after, ela vai ser acionada instead of, então perceba, eu posso adicionar essa minha trigger before, antes, after, depois, ou tem um instead of, também, que a gente já viu que é quando a gente utiliza para criação de views, em cima de views. Insert, Update e Delete é qual é a operação DML que eu estou especificando aqui dentro. Eu posso ter a minha trigger sendo executada antes ou depois de uma operação de Insert, de uma operação de Update ou de uma operação de Delete. Em cima de qual tabela, ou seja, qual é a operação que vai ter que acontecer em cima da tabela, em cima da coluna de uma determinada tabela para que ela possa ser disparada. Então, eu coloco aqui a operação. Se acontecer um insert na coluna X da tabela Y, então, eu aciono essa minha trigger. e o Reference Old as O, New as N, isso aqui permite que eu faça referência aos antigos valores e aos novos valores se eu quiser tratar essa informação dentro da minha trigger. Então, na verdade, eu estou só definindo aqui meu parâmetro antigo, eu estou chamando de O, meu parâmetro novo, eu estou chamando de N. Então, eu posso fazer referência a esses alaias aqui para definir, para chamar a informação dos valores antigos e dos valores novos. For Each Hole, eu especifico se é uma trigger de linha, uma trigger que vai ocorrer para toda a linha que tiver alteração, ou se vai ser uma trigger para a minha tabela inteira. E o When, eu defino aqui qual a condição, ou seja, quando ocorrer essa situação, o que a minha trigger vai fazer. Então, When situação X, e aí eu defino aqui todo o meu código que vai ser executado, aquilo que eu vou querer que ocorra. Então, pessoal, basicamente, essa aqui é a definição de uma trigger. Vamos fazer a nossa primeira questão aqui, bem simples, que pergunta o seguinte, um bloco PL, SQL, que está associado a um evento ocorrido no banco de dados, o Oracle é do tipo, e aí, pessoal, lembrando que uma trigger, ela é o quê? Ela é um gatilho, ou seja, ocorre um determinado evento, ocorre uma determinada situação no meu banco de dados, então, eu consigo fazer com que essa minha trigger seja disparada. E a questão pergunta é a seguinte, associada a um evento, é uma função? Não, né, pessoal? Nós já vimos aqui, função é uma unidade de programa que retorna um valor. Então, função, a gente tem que ter sempre essa palavra aqui, quando a gente lembrar de função, que é o retorno. Ela tem o retorno, que é uma informação que vai ser retornada aqui por essa unidade de programa. anônimo. Um evento anônimo, a gente já viu que o que existe, na verdade, são os blocos anônimos, são aqueles blocos que a gente não define o nome para ele, então, eles vão se tornar blocos anônimos para o banco de dados. Procedimento. É uma procedure, procedure semelhante a uma function, porém, a procedure não retorna um valor. Eu consigo simular o retorno de valor utilizando o parâmetro do tipo alt, mas eu não retorno um valor da mesma forma que uma função. Dinâmico, tipo dinâmico, não existe aqui dentro do escopo da questão. Então, essa é uma questão bem simples, só quer saber se a gente entende o conceito básico de o que é um gatilho, o que é uma trigger. Então, na verdade, é algo, uma unidade de programa associado a um evento que ocorreu no meu banco de dados. Ocorreu um evento, eu disparo a minha trigger, disparo o meu gatilho. Triggers constituem construções especiais em PLSQL, semelhantes a procedures. Enquanto uma procedure é executada explicitamente via uma procedure call, uma trigger é executada implicitamente se um determinado evento acontece, a partir de um dos seguintes comandos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos relembrar aqui. Uma trigger vai ocorrer a partir do quê? Uma trigger ocorre a partir de uma alteração de um DML em cima de uma determinada coluna que pertence a uma determinada tabela. Quais são os DML, os tipos de DML que podem disparar uma trigger? Então, pode ser um evento de inserção dentro da minha coluna, pode ser um evento de alteração, ou pode ser um evento de deleção. Então, qualquer um desses três eventos aqui, ou inclusive mais de um, eles estão associados ao disparo de uma trigger. Então, quando a questão pergunta que uma trigger ela pode ser executada a partir de um dos seguintes comandos. Vamos começar aqui de baixo para cima para ficar mais fácil. Update. Beleza, o Update pode realmente. Alterei uma coluna, se aquela coluna estiver marcada dentro da minha trigger, então eu disparo o meu evento. Commit. Commit não, né pessoal? Commit ou rollback, lembrem-se que nós vimos inclusive nesse nosso módulo onde eu falei para vocês um breve resumo sobre DDL, TML e qual que é o outro? TCL. Transaction Control Language. Inclusive, nós falamos também sobre o DCL, Data Control Language, que é lá o Grant e o Revoke. mais o Transaction Control Language é o que faz o Commit, que confirma as alterações do banco de dados e essas informações se tornam persistentes e definitivas ou o Rollback que desfaz aquelas modificações que foram feitas até o ponto que foi definida a transação. Então, Rollback desfaz, Commit confirma. Não posso fazer isso dentro de um trigger. Rollback, já vimos que não, insert ou delete sem problemas. Houve alguma alteração, houve alguma deleção, posso disparar o meu evento. Commit, não, Rollback, também não, insert sim. Delete, sim, update sim, commit não. E aí, sobra aqui a alternativa A, insert, delete ou update. Então, qualquer um desses três aqui pode realmente estar associado ao disparo de uma trigger. resposta correta, alternativa A. No Oracle, um trigger é um bloco PLSQL armazenado e associado a uma tabela, esquema ou banco de dados, que pode ser criado com o comando create trigger. Então, pessoal, imagina só, você vai fazer lá uma prova para o Senado, uma prova aí que é uma das mais concorridas que todo mundo quer passar para o Senado, na verdade, por conta dos altos salários que são pagos, e aí você estuda, se dedica para caramba, chega na hora da prova, caiu uma questão dessa. Você vai ficar feliz com esse tipo de questão? Não, pessoal, não devemos ficar felizes com esse tipo de questão. Por quê? Porque a gente está estudando para acertar as questões fáceis e as difíceis também. Por que isso? Porque as fáceis, a gente e quem estudou pouco vai acertar também aquele tipo de questão. Então, a gente tem que torcer para que caiam as questões mais específicas aqui. Nesse caso, para uma prova do nível do Senado, essa questão, ela tem um nível baixíssimo. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com a definição de uma trigger. A gente viu lá como é que a gente faz para criar uma trigger na nossa aula teórica. E qual é a palavra que a gente utiliza? Create, eu posso colocar até, ou replace, o nome da minha trigger. Ou seja, exatamente isso aqui que está definido e a gente não pode ter dúvida nesse tipo de questão. Então, nesse caso, a resposta é a resposta correta. Vamos voltar aqui só para mostrar para vocês a sintaxe da trigger. Como é que a gente faz? Create ou replace, lembrando que o replace é opcional, trigger e o nome da minha trigger. Então, pronto, isso aqui é o básico, pessoal. Isso aqui, quando a gente aprende trigger, a primeira coisa que a gente aprende é qual a sintaxe da criação de uma trigger. Então, esse tipo de questão é uma questão de nível muito básico, ainda mais para uma prova como é a prova do Senado. E por que que eu chamo a atenção para a dificuldade dessa questão? Para mostrar para vocês o seguinte, as questões fáceis, as questões básicas, elas sempre vão cair e vão continuar caindo sempre. Então, não adianta você querer se tornar aqui um expert em functions dentro do Oracle, mas não ter uma visão do todo. Então, num primeiro momento, já falei isso para vocês, o estudo, ele tem que se formar como uma base de uma pirâmide. Primeiro, você tem que dominar todo o assunto, você tem que ter uma base, uma visão geral sobre todo o assunto daquele tópico. Então, por exemplo, vamos estudar PLSQL. Primeira coisa, a gente ter uma informação, um conhecimento básico, mas sobre tudo o que existe, todos os conceitos utilizados dentro do PLSQL. Uma vez que a gente dominou essa parte superficial, a parte que contém as informações mais simples, mais básicas, o que a gente vai fazer? A gente vai se aprofundar aqui dentro, a gente vai dominar algumas partes mais específicas, que é o que nós estamos fazendo, por exemplo, agora nessa nossa aula de exercícios, onde a gente está se aprofundando em algumas questões. Depois disso, a gente se aprofunda mais até atingir o topo dessa pirâmide. Por que a gente não deve pular a etapa? Porque se eu pulo a etapa, se eu fico especialista em uma determinada parte, a probabilidade de cair alguma coisa mais básica é muito maior do que cair em uma coisa bem específica. E também, quando cai alguma informação bem específica, não só a gente, mas a maioria das pessoas vai errar esse tipo de questão. E o outro motivo é que a gente não vai fazer uma prova em que vai cair só PLSQL. Geralmente, as provas caem lá. Linux, por exemplo, a prova de infra, redes, bancos de dados. Então, não adianta eu ser expert em PLSQL, eu estou dominando toda a pirâmide de PLSQL. E Linux, eu saber bem pouquinho, ou redes, eu saber bem pouquinho. Então, a gente tem que ter essa informação distribuída, de acordo com o que cai em cada prova. Então, vamos encerrar por aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, e a gente continua a seguir. tchau, 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 tchau